Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. A situação é quando você faz um peso significativo, com poucas repetições, e o peso é o mais pesado que você aguenta. E isso cria uma fibra vermelha. A fibra vermelha é uma fibra grossa. Essa vem de poucas repetições, peso pesado e rápido. Os breakzinhos entre setes nunca chegam a um minuto. Então, essa musculação, volume. Vamos dar um exemplo simples. Você vê dois trens estacionados, digamos, na estação da luz, aqui em São Paulo. E os trens estão ligados, o motor está ligado, mas eles estão só esperando o pôr do sol pra começar o serviço do dia. Então, os dois estão estacionados, motores ligados na estação da luz. Ok? E, nessa analogia, um trem é enorme, porque ele vai carregar muitos vagões, e o outro é mais pequenininho. Está carregando só cinco vagões. Qual trem vai consumir mais carvão? Ou diesel? O trem pequenininho ou o trem enorme? Mesmo estacionado, ele vai consumir algum combustível. Mesmo estacionado, porque está ligado. Qual trem consome mais? Óbvio, essa pergunta retórica tem uma resposta óbvia. é o trem maior, o motor maior. Então, é assim o benefício da musculação. Você deitado, dormindo na cama, quanto maior o músculo, mais você vai consumir gordura. Então, músculo no homem. Resumindo, tônus na mulher, importantíssimo, em queimar gordura no seu sono, gente. Eu acordo assim de manhã, sequérrimo, por quê? Não importa o que eu comia noite antes, ó. Sequérrimo, por quê? Porque eu tenho volume, olha, o resto está cobrido hoje, está coberto. Olha o tamanho do meu músculo, ó, dá pra ver? Meu peito é enorme, meu braço também, meu braço. Por quê? Eu fiz ciclos com muito peso, poucos ciclos. quantos exercícios é necessário pra criar músculo? Três. Então, você vai fazer triceps. Eu faço forehead crunchers, deitado, numa bench, como você fala bench, Eduardo? Uma cama. Uma cama na academia, eu faço pesinho assim, com a barra olímpica. Primeiro exercício. Segundo exercício, eu uso a barra de supinação, só coloco meus braços juntos. Terceiro exercício, eu posso usar aquelas cordas pra puxar o peso pra baixo. Então, gente, três exercícios, então, o mínimo necessário pra crescer o músculo, três exercícios. Quantos setes? Três setes de cada exercício, mínimo, pra crescer, você vai ver isso no mundo interino. pergunto pro fortão na Itália, fortão nos Estados Unidos, fortão na África em Johannesburg. Sempre vai ser a mesma resposta, mínimo nove. Quantos setes por cada exercício? Três. Então, são nove setes, ok? Porque são três exercícios, três setes. Quantas repetições? Dez. Simples, ok? Então, você acaba fazendo noventa repetições, ok? Segundo a lição de musculação, sempre trocamos o exercício, chocamos o corpo humano, ok? Não é normal crescer músculo na natureza. Você vê esses índios nativos, em qualquer parte do mundo. Você vê que eles têm barriga enorme e bracinho fino. Esse é o ser humano normal. Então, nós não queremos isso. E, claro, eles morrem a 35. nós queremos músculos e, então, o corpo humano tem que ser chocado. Chocado. Então, trocamos o exercício. Sempre trocar o exercício, sempre chocando, o que faz o corpo crescer é o choque. O que acontece dentro do músculo? Na verdade, com o peso um pouquinho a mais do que nós estamos acostumados, na verdade, a gente traumatiza o músculo dentro. então, é o myelin, o myelin dentro do músculo. E nós traumatizamos esse myelin e a myosin, traumatizamos isso e o corpo, então, ele, no descanso, ele repara esse dano. Na verdade, cicatriza. Então, o músculo é desse tamanho, com reparo, cicatrização, fica assim. Você já viu cicatriz? Cicatriz é grossa. É grossa. Então, cada vez, fica mais e mais, o músculo fica maior. Ok? Então, essa é a ideia do ponto de vista da fisiologia. cadastrei. Não, E aí